A pesquisa do The Washington Post, em parceria com a emissora de televisão ABC News, mostra Donald Trump liderando a corrida republicana a uma vaga nas eleições presidenciais do próximo ano. O magnata do setor imobiliário aparece com 24% das preferências dos eleitores de seu partido, consultados pela enquete. Este é o mais alto índice de apoio a um candidato este ano, bastante à frente dos rivais mais próximos, Scott Walker com 13% e Jeb Bush com 12%. De acordo com o Post, a maioria das pessoas foi entrevistada antes das declarações contra John McCain, dadas por Trump no sábado, quando questionou o status de herói militar do colega de partido. Até o momento, 15 pré-candidatos disputam a vaga do partido para a corrida à presidência em 2016. O que você acha, Sr. Trump? Um... Sério... Emينas... O que você acha que e o chegando de jaminas era a